Nós ainda estamos lidando com um mercado fascinante e que está recompensando muito, traders. Se vocês estiverem fazendo a coisa correta, esse mercado está recompensando muito. E eu vou dar um pedaço de conhecimento, um conceito, uma tática, uma coisa muito, um ponto muito importante para vocês aqui. Só por vocês estarem do lado correto. Não dá para fazer um curso de sete dias em um período de dez minutos e esperar que vocês digiram isso e já vão saber o que tem que fazer. Isso não funciona. Então, eu gosto de construir conceito a conceito, tática a tática, ok? A verdade do mercado por verdade do mercado. Realização de trade, realização de trade. É assim que você constrói uma casa, camada a camada. Você não faz a casa toda de uma vez. Então, o ponto é vocês entenderem de uma forma que vocês digirem, façam a digestão disso de uma forma melhor, da mesma forma que a vida. O trade é uma versão microcosmica da nossa vida. E nós precisamos comer pedaço a pedaço ao invés de comer tudo de uma vez. Você vai digerir o conhecimento e a informação e a sabedoria, sim. Peça a peça, parte a parte, ao invés de tudo de uma vez. Se você pegar qualquer uma dessas barras, pessoal, estou falando da posição 3. Aqui tem a posição 3. Se você pega isso aqui e põe aqui, isso não tem 70% de continuação. Ou mais, mesmo se você colocar aqui, não tem. A maior taxa de continuação está aqui, entende? No 3. Isto é poderoso no 3. Isto é extraordinariamente poderoso no 3. Ok? Então, eu quero que vocês entendam que nós estamos falando no topo do ciclo. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é Vocês podem ter um topo pontiagudo E esse topo foi feito na forma de uma barra elefante bear Você pode ter esse topo que é feito na forma de uma barra de pavio superior Ou você pode ter esse topo formado de uma forma Com duas ou três pavios, barras de pavio Com mais 70% de continuação Aqui com mais de 70% de continuação E aqui com mais de 90% de continuação Vamos começar aqui Então, hoje eu vou cobrir com vocês Um trade que eu fiz Desse set aqui, Baba teve um gap de alta Se moveu para cima Isso é uma barra verde solitária ali em cima Ok? Lembra, isso não existe ainda Então, ela está ali em cima Segurando por si só E aí, Baba caiu eliminando parte do verde Metade do verde, três quartos do verde Bom, o trader, ele faz uma venda aqui Isso é o que eu essencialmente me refiro ao evento do Bear 180 Um movimento poderoso para cima E um movimento mais poderoso para baixo Que rompe a mínima Então, isso é a mesma coisa Você tem um movimento poderoso para cima primeiro E ao invés desse movimento poderoso para cima Ser eliminado na próxima barra Ele foi eliminado na mesma barra Boom E aqui neste ponto Que esse vermelho se torna mais poderoso do que o verde Vende, stop E boom O resto é história Você caiu aqui Primeira mudança de cor Uma adição obrigatória Boom Entra novamente Caímos Segunda mudança de cor É a sua escolha opcional Cai Rally E cai novamente Então Esta Aqui está a baleia completa Com uma pausa Outra pausa Primeiro pullback realmente significativo E aí cai as novas mínimas E baleia completa Isso tudo foi de ontem Eu falei para vocês Sobre pontos de memória no mercado Deixa eu falar disso novamente Para aqueles que não viram essa aula O suporte e a resistência Não são nada mais do que pontos de memória Tem muitas pessoas que não entendem Qual é o significado real Atrás da resistência e do suporte Eles são psicológicos Não tem nada a ver com a ação É tudo a ver com a psicologia Que cria Essa profecia Autorealizável Do suporte e da resistência Então deixa eu explicar isso para vocês No dia 7 Baba abriu com gap de alta E se moveu para cima Como nós falamos aqui E deu a qualquer player Do dia anterior Rentabilidade instantânea Eles estão segurando nessa área E eles tem lucratividade instantânea Sem nenhum trabalho Não é que eles tiveram que lidar A ação subindo até lá Fazendo um pullback Tentando Subir ali Eles não tiveram que lidar com isso Sem nenhum trabalho Eles tiveram um lucro instantâneo Este lucro instantâneo Realmente faz esses traders Ansiosos para realizar lucros Mas talvez eles não realizem lucros logo de cara Talvez eles esperem um pouco Para ver se vai ter mais movimento de alta E nós tivemos mais movimento de alta Depois do gap Esse movimento de alta aqui Traz novos traders A entrarem nessa operação na compra Ok, isso vai ser um gap and run Eles pensam Não um gap and falha Eles entram nessa operação na compra Alguns desses traders Talvez aumentem sua posição E adicionem nas suas operações Conforme isso vai para cima Então esse verde vai ficando saturado Em uma posição elevada Então está saturado em uma posição elevada Está lá em cima segurando Por si só desconectado do passado Se isso começa a erosionar ali em cima E fazer um momento de queda Ou seja, isso começa a erosionar Boom Metade foi embora Isso faz que essas pessoas Começam a ficar nervosas Porque elas Algumas dessas pessoas já estão em território negativo Elas acabaram de comprar E instantaneamente estão em território negativo Isso faz também Isso faz também que esses traders Fiquem nervosos também Porque agora o ganho extra que eles tiveram Começaram a diminuir Eles não querem perder muito desses gains Então você começa a ter venda Das pessoas que compraram cedo hoje E instantaneamente tiveram loss Você começa a ter venda Desses daqui que estavam segurando ontem a posição Porque eles querem proteger seus gains E você tem alguns dos meus traders Bem treinados E aqueles que não são treinados por mim Mas eles já aprenderam isso pela experiência Eles começam a entrar aqui Na venda também Adicionando muita pressão vendedora Então você tem essas pessoas vendendo Você tem essas pessoas vendendo E aí você tem um novo grupo de vendedores vendendo também Isso adiciona muita pressão de venda aqui E aí quando todo esse verde desaparece É onde o portão é fechado aqui E aí As pessoas que compraram esta manhã Elas têm uma experiência negativa A sua experiência é negativa Eles compraram e esperaram preços mais altos E foram massacrados Isso é uma memória negativa Essas pessoas As pessoas de ontem também Que tinham gains Essas pessoas Elas ainda têm Uma experiência positiva e negativa Porque teve o positivo com gap Mas é Mas essa área falhou Então tem uma experiência negativa também Porque não foi um gap and run Então a negatividade é construída nessa área E o número 3 é Esses traders têm uma experiência positiva Porque eles estão vendendo E a sua venda está sendo recompensada Então Eles Então tudo aqui converge nesse ponto Para criar pressão de venda Se a queda for severa o suficiente Se a queda for severa o suficiente neste ponto Quanto mais severa Mais negativo esse ponto se torna Se é uma queda rasa Menos negativo É negativo, mas menos Mas se você cair forte e grande Quanto mais forte cair nesse ponto Quanto mais acentuado for o colapso Mais poderoso é esse ponto de falha aqui Porque mais existência ele vai ter Então esta área é uma área de falha Entende? Então agora eu desenho essa área de falha Esse ponto de memória Até o outro lado Até hoje E hoje A partir do fechamento do dia anterior Baba Abre com gap Dentro Da zona Do ponto de memória de falha O ponto de memória negativo Tudo que eu preciso ver essa manhã É que isso começa a produzir um pouco de vermelho Não estava ali quando começou Então Tudo que você vê nesse ponto de memória negativo É um pouco de vermelho sendo produzido E aí Bom 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 Eu começo a vender Começo a vender nessa área de preço Com muitas ordens Cada ordem É como se fosse um pequeno soldado Com uma instrução Vai lá E Entre na posição Vendida em Baba Vamos lá Mil ações Cem ações Cem ações Cem ações Eu jogo Várias Várias ordens de cem ações E aí eu construo uma posição de 3 mil 4 mil ações E aí aqui Eu só consegui pegar 800 ações Isso porque O Baba Estava caindo forte Nesse ponto de memória E eu não consegui ficar com milhares de ações Eu consegui ficar com menos de mil Mas teve um gap nessa área E caiu Instantaneamente Entende? Então eu não consegui entrar com muito tamanho Então o que eu quero que vocês vejam A razão daqui da minha venda Boom, boom, boom Tentei vender o máximo que eu consegui Caiu Bem aqui nesse suporte E aí eu comecei a sair, sair, sair E acabei Esse foi o meu ganho 1.300 dólares Com 800 ações Isso aí Ok? E aí terminei Agora Olhando nos 5 minutos aqui A maioria de vocês já deveriam saber Que o meu estilo É Deixa eu abrir um pouco o gráfico Se eu tenho Se eu tenho uma queda Poderosa Você sabe o que eu faço com ela Certo? Então se eu tenho uma venda Poderosa assim Boom Eu entro aqui Eu saio aqui Boom, boom, boom Se isso for grande o suficiente Eu jogo ordens aqui em cima de novo Pra vender mais Eu jogo ordens aqui Mais ou menos No nível de 33% A 66% Mais ou menos Então é assim que eu Divido Essa queda Grande Esse movimento Grande de baixa Se você olhar com atenção A ação fez um rally De volta E aí eu fiquei mais vendido Primeiro é mais leve É depois um pouco mais Maior Médio 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 E aí grande Grande Eu preciso Manter a minha perda máxima Por 3% Intacta Então lembra Conforme isso vai subindo Eu vou sendo preenchido Eu estou em uma posição negativa Mais negativo Mais negativo Mas eu estou mantendo O registro Do meu preço médio Perto de mim Porque cada nível É mais e mais pesado Na venda Então se eu vender Entre esse e esse Se eu vender quantidades iguais Um lote e um lote O meu preço médio Está no meio Mas se eu vender Um lote E 3 lotes aqui O meu preço médio Vai ficar mais ou menos aqui Então a ação Não precisa trabalhar muito Para me levar A território lucrativo Então ao invés De estar lucrativo aqui Eu estou Território lucrativo aqui Então cada nível É um pouco mais pesado Então vocês entenderam Esse estilo Certo? Isso é o seu futuro Não precisa fazer isso agora Agora você pode ser Mais preciso que isso Mas eu gosto De mostrar Dentro do meu método As partes avançadas Que serão O que você fará No futuro Então aí você Vende, vende, vende E aí você Assume que Isso não será eliminado Nós assumimos que isso Não vai ser eliminado Isso é A sua A sua ação Deveria Continuar O movimento de baixa Se você ver com atenção Isso foi exatamente O que nós experimentamos aqui Você tem um movimento de alta E aí Bom Agora Eu não peguei Todo esse movimento Eu só peguei A primeira queda Eu deveria ter feito isso Eu não fiz Mas eu gostaria De mostrar pra vocês Aqui o que eu vi Eu não tava olhando Muito nos 5 minutos Na verdade Eu tava olhando Nos 2 minutos E aí o que eu vi Nesses 2 minutos Eu vi Um bolso 180 Eliminar essa máxima aqui E aí eu fiquei tão impressionado Que eu falei Meu Deus Então pra mim Isso é um não trade A menos que Isso daqui Esse verde Seja severamente eliminado Eu poderia ter entrado Depois Mas pra ser honesto Eu não vi Porque eu tava olhando Outros trades Então eu tava vendo Alguns trades Dos trades Que estavam fazendo E aí eu perdi Esta barra aqui Essa era a barra Para você entrar Essa é a barra Que eliminou Esse movimento Aqui Essa é a barra Que você pode entrar Dentro dela De novo na venda Esta barra Ela Ela Pôs uma 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 pergunta Que Veja quem tá Com controle Isso é importante Isso é importante Vocês entenderem Eu gosto de entrar Nessas barras Que põem a questionar Quem tava no controle Pensei assim Pensei assim Traders É muito importante Pense assim Neste ponto Nós acreditamos Que os vendedores Estão no controle Porque veja Essa barra aqui E a próxima barra E a próxima barra Causou Que Nós Tivéssemos dúvidas Espera aí Será mesmo Que o vermelho Que tá no controle Ou é o verde Que tá no controle Então agora Nós não sabemos Realmente Porque Ela está Mais ou menos Igual E Por causa Que ela está Assino Das médias móveis Você precisa Ter o benefício Da dúvida Ao verde Mesmo que Igualmente Nós estamos No bear market E deveríamos Duvidar do verde Então Eu diria Que Estamos Neutro Então Quem Por causa Que É um Empate Quem Entregar O próximo Movimento É esse Quem tá no controle Quando você Tem um Empate Quem Entregar O próximo Ponto É o Gatherer Já não é Um empate Esse Daqui É o Que Quebra O empate Bom E você Entra Dentro Dessa Barra Você Entra Dentro Desta Barra Entende E essa É a Barra Que se Eu tivesse Visto Isso Se eu Tivesse Focado Aposto Tudo Aqui Bom 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 Entro Tudo Aqui E jogo Ordem Em cima Dessa Barra Também Só No caso Que tenha Um rebote Temporário Aqui E Bom Entende E como Vocês Podem Ver Aqui O resto É História Alguns De vocês Talvez Tenham Entrado Aqui Não consigo Ver Os comentários Mas Isso É Lindo E Aí Você Teve Uma Barra Elefante De Eliminação Aqui E Fez A Reversão Que Muda A Natureza Dessa Ação E Então Aí Vocês Têm Pessoal Eu Queria Mostrar Aqui Por que Que Esta Área Foi Uma Área Tão Poderosa De Queda Por Coisa De Um Ponto Negativo De Memória Do Dia Anterior Então Com Esse Conceito Eu Quero Que Vocês Entendam Ele E Essa É Uma Das Pedras Fundamentais Do Seu Conhecimento Do Mercado Saber Como Identificar Esses Pontos De Memória Negativo E Positivo Tchau 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 Obrigado.